Opa, tudo bom tropinha? É, o Arlork aqui na voz, tá ligado né mano? Meu celular tá travando muito esses dias, eu tô meio desanimado, mas tô tentando seguir em frente né? É a vida mano. E tô aqui mano, um X1 contra um amigo meu, que é da minha line, o cara jogando J7 Neon. Mano, moleque joga muito massa, não dá tropinha, esse moleque é muito insano. Então, é, eu tô tentando trazer um vídeo diferenciado aqui pro canal, que eu queria trazer um X1 contra ele né? Então é isso né tropa? Vou deixar aí o resto do X1 aqui com vocês, espero que vocês assistam o vídeo todo, isso vai me ajudar bastante. Então, é isso mesmo tropinha, espero que vocês curtam aí o highlight, eu vou deixar por aqui mesmo, se vocês curteiram, deixa aí no comentário, tamo junto é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 Tchau 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 Tchau